Namastê, namastê, gratidão, tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Já se inscreveu no canal Mônica Bonfilho? Se inscreve, me ajude a crescer como uma família espiritualista. E essa semana eu conversei com uma amiga e ela falou assim pra mim, Mônica, eu tenho usado muito recurso dos salmos pra eu me sentir mais apaziguada, aliviada por conta do que tá acontecendo com o corona, né? Nessa semana, hoje, foi a pior semana do número de mortos por conta do Covid, né? Nós chegamos a bater 1.910 pessoas num único dia. E ela falou que reza o salmo pra se sentir acalentada. Ela falou, Mônica, grava um vídeo sobre isso. Eu prometi e estou cumprindo aqui. Vamos fazer um salmo que vai acalentar você. Então, escuta, ouça com carinho. O salmo vai fazer com que você expanda a sua aura e você limpe essa coisa negativa que tá pairando na sua cabeça, né? Nós temos sete corpos espirituais, vamos dizer assim. Então, você acaba contaminando esses corpos também, tá bom? Vamos ao salmo 70. Esse salmo dá auxílio às pessoas atormentadas e que estão doentes. Ela também protege contra maldades e dá mais paciência. Ela propaga a perpetuação da espécie. Oração aos desamparados na terceira idade. No Senhor eu procuro paz. Eu não quero me sentir perdido. O Senhor é justo. Livra-me. Defenda-me. Ouça-me. Ó Deus, salva-me. O Senhor é meu rochedo, onde eu tenho um abrigo. O Senhor é a minha fortaleza que me defende, pois o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela. Deus meu, tira-me os maus pensamentos das mãos dos opressores. O Senhor é a minha segurança e a minha esperança desde os tempos da minha juventude. No Senhor eu sou protegido. No seio materno Ele me amparou e por isso eu tenho esperanças. Eu acreditei que a minha proteção divina vinha do meu sofrimento, mas eu tava errado. Quando eu aprendi que Deus é alegria, aí eu passei a colocar louvores nos meus lábios, todos os dias. Portanto, não me deixe agora na velhice, quando eu não tenho forças nem pra trabalhar. Ó meu Deus, não me abandone jamais. As pessoas que não pensam como eu, parecem estar contra mim. Eu acho que eu me sinto perseguido. Eles dizem, rindo, Deus te abandonou. Você nunca vai ter mais a tua liberdade. Aí eu me sinto tão só. Não fique tão longe de mim, Deus. Ó Deus, apresso o teu socorro. Eu quero que as pessoas com pensamentos ruins se confundam, se arrependam de ficar me desejando coisas ruins. E que de confusão e vergonha se cubram. Eu, entretanto, eu tenho paciência e dia a dia eu me dedico cada vez mais a enaltecer o Senhor. Os meus lábios dizem o quanto o Senhor é justo e como sempre me auxilia. Não me abandone. Eu quero proclamar a sua força para todas as gerações e que a sua justiça atinja os céus. Ó meu Deus, graças, graças ao Senhor que faz coisas tão grandiosas. Não tem nada igual ao Senhor. O Senhor colocou sobre mim muitas provações. Mas, mais uma vez, o Senhor vai fazer com que eu viva. Com que eu supere todas as doenças. E o Senhor sempre me livra. Então, faz crescer a minha dignidade. Só o Senhor é meu consolo. Ó meu Deus, eu vou celebrar na Lira o quanto eu sou leal. Agora, eu começo a ficar em paz. As minhas palavras vão proclamar o dia inteiro, mas o dia inteiro, o quanto Deus é justo. Porque aqueles que ficam buscando os pensamentos negativos, eles acabam ficando cheios de vergonha. Quer saber? Eu sou muito feliz. Amém. Salmo 90. Esse salmo é considerado o salmo dos anjos. Deus, protetor dos justos. Deus, eu que moro sob a proteção do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Digam todos. O Senhor é meu refúgio e o meu escudo. O meu Deus em quem eu confio. Porque Deus há de livrar você do laço do caçador e das doenças perigosas, como o Covid. Com suas penas, ele o cobrirá e abrigará sob as suas asas. Escudo, verdade, aliança, são a lealdade divina. O filho que crê em Deus não teme jamais, nem à noite, nem de dia, nem à luz do sol. As doenças como o Covid que se propagam ou os flagelos que arrasam não chegam na tua tenda. Podem cair mil ao seu lado, à direita mais dez mil. Mesmo assim, nada vai te atingir. Inclinará os seus olhos em tudo e verá que o caminho contrário não leva a nada. Pois Deus, de fato, é meu refúgio. Eu me sinto muito confortado no Senhor Altíssimo. Nada, nada, nada poderá me atingir. Em minha casa não haverá doenças nem desavenças. Sabe por quê? Porque Deus deu ordens aos anjos para que ele guardasse o seu filho por onde quer que você caminhe. E os anjos vão te levar, segurando as tuas mãos, para que você não machuque os pés na pedra. Então você vai andar sobre os mais temíveis e você vai ficar a salvo. Sabe por quê? Porque quem está unido ao Senhor sempre está salvo e protegido. Portanto, Deus fala, se invocado, eu o virei. Deus disse que ele vai ser o nosso amigo nos momentos mais difíceis. Só Deus vai nos dar a glória e a salvação. Deus falou também que ele vai dar fartura e vai prolongar a nossa vida. E ele vai mostrar a nossa salvação. Salmo 146, também é um salmo que protege a saúde. Louvor a Deus que restaurou Israel. Aleluia! Cantemos louvores a Deus porque Deus é bom. Cantemos então o salmo a nosso Deus que ele é tão bom, compassivo, pois só ele pode ter louvores. O Senhor construiu Jerusalém e ele é o Deus que cura os corações que estão despedaçados. Ele traz alívio ao medo, às doenças mais dolorosas. O Senhor ampara todos os humildes, agora os mais malvados. E o que ele faz? Ele mostra o caminho da verdade e da justiça. Então, cantemos, cantemos ações de graças a Deus. Cantemos um salmo ao som da cítara. Ele que fez todas as nuvens, o firmamento. Deus que traz a chuva, as colheitas. Ele faz crescer toda a natureza sobre os montes. Ele que faz as ervas para os homens. Ele dá sustento aos animais, aos pequeninos que pedem alimento. Lindo, né? Tudo que agrada ao Senhor é aquele que tem amor e confiança em sua compaixão. Salmo 12 Oração do justo que confia em Deus Salmo de Davi Por quanto tempo, meu Deus, esquecerá de mim? Até quando você vai esconder a sua face? Meu Deus, meu coração está tão triste. Até quando levarei no peito sentimentos tão magoados? Quanto tempo eu vou ficar sozinho? Quanto tempo eu vou padecer? Por favor, meu Deus, olha para mim e me atende. Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos. Eu quero ver vida. Eu quero voltar a ter o brilho nos meus olhos. Eu não quero que meu inimigo diga para mim Eu te venci. Meu Deus, eu sempre confiei na sua compaixão. Meu coração foi amparado agora e sempre por todos os benefícios que o Senhor deu para mim. Eu abro a minha alma fazendo louvores. Salmo 35 O homem e a bondade divina Assim como os profetas ouvem as palavras de Deus Acreditam que seus atos, alguns maus, acham que nunca serão descobertos. Em suas palavras, das pessoas más, só tem maldade e a fraude. Como é que alguém pode deixar de ser honesto e não praticar o bem? Algumas pessoas quando dormem só sonham com o mal parecem que eles não temem nada, porém, nos céus, Deus está vendo. Ele vê sim as pessoas que creem nele com todo carinho, porque Deus preza a amizade, o vínculo, a aliança que nós temos com Deus. Tenha certeza que a justiça dos céus, ela é sempre mais poderosa. Ele é uma grande montanha. Tudo, tudo é muito grande. Portanto, atenda, Senhor, o meu apelo Traga a cura para mim Me salve Me tire o medo do Covid Meu Deus, a sua bondade é tão preciosa E a sua sombra Sob as suas asas Nós estamos protegidos Aqueles que amam o Senhor Se fartam em abundância Nas suas casas Com todas as suas delícias Só o Senhor mata a nossa sede Somente no Senhor Está fonte de inspiração Da vontade de viver E com a sua luz Símbolo da felicidade, da bondade A gente tem o nosso caminho iluminado Confirme, Senhor, a tua bondade a nós Aqueles que te amam E faça justiça Aos homens e mulheres bons de coração Não deixe que a mão do ímpio Que a mão do mal Que a mão da doença Alcance a minha casa Faça com que tudo fuja Com que o mal fuja da minha casa Eu estou quase sem forças Eu já não consigo me erguer Mas eis que Deus aparece E me ajuda Estendendo a mão E me consolando Amém 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 Eu desejo pra você Muita paz Saúde Felicidade Tranquilidade Abertura de caminhos E muita prosperidade Limpa 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 A energia Que envolve O seu corpo Vamos limpando A aura De qualquer medo Ressonância negativa Qualquer Presságio Pressentimento ruim Cria em torno de ti Uma aura Uma fortaleza Um escudo protetor Imagine Fortaleza Medite Sob a proteção do arcanjo Miguel Que ele está Com você Na sua casa Com os mais próximos Iluminando E trazendo A bem-aventurança Pra tua casa Iluminado Seja também O arcanjo Rafael E o santo arcanjo Gabriel Namastê Namastê Gratidão Por um dia Tarde e noite De luz Namastê